Olá! Nesta aulinha nós vamos ensinar para você como fazer uma peça super delicada, que é um gorrinho de crochê ursinho. Então, nós vamos utilizar o fio Gorro Kids da Círculo. Ele já vem com o ursinho para fazer a aplicação, então na cor azul. Essa é a cor 8603, tem vários outros bichinhos. A gente vai fazer o gol ursinho. E para trabalhar com este fio, nós vamos utilizar a agulha de crochê 3,5 milímetros. Vamos começar a crochetar o nosso gorrinho ursinho, então? Primeiramente, nós vamos tirar o ursinho, então, aqui do nosso novelo. Ele vem preso aqui com uma amarração na parte de baixo. A gente vai tirar essa fitinha, porque a gente vai utilizar para aplicar depois no nosso gorrinho. Uma graça esse ursinho! Então, aqui a gente pode cortar essa etiqueta. E deixar a fitinha. A gente vai reservar o ursinho para fazer a aplicação depois. Agora, a gente vai começar a crochetar o nosso gorrinho. Então, aqui o fio inicial. Você vai começar fazendo a laçada inicial. E seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Você vai prender na primeira corrente com um ponto baixíssimo. E agora, você vai preencher com 16 pontos altos aqui dentro do círculo. Então, três correntes para o primeiro ponto e os outros pontos dentro do círculo. 16 pontos altos no total. Feitos os 16 pontos, agora você vai prender com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. Fica um buraquinho aqui na parte de cima, mas depois a gente vai fazer a aplicação do ursinho e não vai aparecer. Para a próxima carreira agora, você vai subir três correntes para o primeiro ponto alto. E você vai fazer mais um ponto alto nessa mesma base. Você vai trabalhando dois pontos altos para cada ponto de base. Então, de 16, você passa para 32 pontos. Vai ficando assim. Feito esta carreira, então, com os aumentos, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. Sempre na terceira corrente do primeiro ponto. Para a próxima carreira agora, você vai trabalhar dois pontos e um aumento. Então, você sobe três correntes para o primeiro ponto alto. Faz um ponto alto no segundo ponto da base. E no seguinte ponto, você faz o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, a cada dois pontos, você vai fazer um aumento no ponto seguinte. Trabalhamos dois pontos altos, um para cada ponto. No ponto seguinte, um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Finalizada essa carreira com dois pontos e um aumento, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira agora, você vai trabalhar quatro pontos, um aumento. Então, você sobe as três correntes. Trabalha o segundo ponto alto no ponto seguinte. O terceiro ponto alto no próximo ponto de base. E o quarto ponto alto. São quatro pontos para fazer o aumento no ponto seguinte. Então, trabalha essa sequência para esta carreira. Quatro pontos altos no ponto seguinte, você faz o aumento. Finalizada essa carreira com quatro pontos, um aumento. Você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, você vai repetir. Você vai subir três correntes. Vai trabalhar mais três pontos altos, um para cada ponto de base. E no ponto seguinte, você vai fazer o aumento. Então, trabalhe para esta carreira quatro pontos, um aumento. Finalizada essa carreira de repetição com quatro pontos e um aumento. Você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, você vai trabalhar oito pontos, um aumento. Então, três correntes para o primeiro ponto alto. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. E o oitavo ponto. E agora, o aumento no ponto seguinte. Então, a cada oito pontos, faça um aumento no ponto seguinte. Depois que você trabalhar esta carreira com oito pontos, um aumento. Veja que aqui o fio, ele já começou a outra textura. Ele tem três cores diferentes. Aqui, ó. Então, ele já começou a pegar a outra textura de pelinho do novelo. Então, agora, você vai fechar a carreira. Não quer dizer que você vai terminar essa sequência com oito pontos e um aumento exatamente. Pode ser que depois do último aumento, sobra em três ou quatro pontos para fazer na carreira. Não tem problema. Você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. Agora, você não vai fazer mais aumentos. Você vai trabalhar reto até dar o comprimento desejado para o seu gorro. Então, é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no comprimento que você deseja. Nós trabalhamos aqui 15 carreiras no total. Então, foram nove carreiras por comprimento sem aumentar. E o restante foram aquelas carreiras de aumento. Então, agora, nós vamos dividir aqui para o tapa-orelhas. Como nós vamos fazer essa divisão? Nós ficamos aqui com 66 pontos na última carreira. Então, nós vamos pegar 15 pontos para cada tapa-orelha. Um total de 30. E os outros pontos, que são 36, a gente divide por dois para frente e trás, que são as aberturas. Então, fica 18 para cada parte. Como nós queremos deixar aqui essa parte da emenda das carreiras para a parte de trás. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui nove pontos de cada lado da emenda, que vai ser para a parte de trás. Então, a gente vai arrematar aqui. Porque nós vamos deixar aqui uma abertura. Então, você arremata. Aqui vai ficar uma abertura. Você pode fazer a marcação com um fiozinho de outra cor. Nós vamos pegar aqui. Aqui nós vamos fazer a marcação. Só para a gente saber aqui onde vai ficar o tapa-orelhas. Então, se nós vamos pegar nove pontos de cada lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No próximo ponto, que é o ponto onde a gente vai começar o tapa-orelhas, a gente passa o fio. E faz um nozinho aqui para prender, só para fazer a marcação. E aqui do outro lado também. Então, vamos contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito pontos. É que vai começar o outro tapa-orelhas. Então, aqui a gente faz a marcação. Ó, esse espaço vai ser o espaço da parte de trás. Aqui a gente vai começar a fazer um tapa-orelhas, então. Ó, ou pode ser começado aqui do outro lado também. Não tem problema. Ó. Dezoito pontos aqui reservados. Agora, a gente começa a fazer o tapa-orelhas aqui. Onde a gente fez a marcação. Como são quinze pontos, você vai emendar o fio. Você vai trabalhar aqui as três correntes para subir. E os outros... Quatorze pontos altos. Escondendo aquele fio do início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Treze. Quatorze. E quinze. Agora, pra próxima carreira, a gente vai diminuir pontos. Ó, pra ir formando aquele triângulo do nosso tapa-orelhas. Então, pro início agora da próxima carreira, nós vamos diminuir um ponto no início e um ponto no final. Então, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto da base. E ali, nós vamos iniciar a carreira com os três pontos altos. Aliás, as três correntes pro primeiro ponto alto. E vamos trabalhando e vamos diminuir um ponto no final também. No final, a gente fecha os dois pontos juntos. Então, nós vamos ficar com treze pontos aqui. Quando você chegar ao final da carreira... Você vai fechar os dois últimos pontos juntos. Então, aqui no penúltimo ponto, você faz o ponto pela metade. Pega outra laçada, vá no último ponto. Faça também o ponto pela metade. Quando você ficar com três laçadas na agulha, você pega outra laçada e tira os pontos de uma vez. Então, você ficou com treze. Você vai diminuir um ponto no início e um ponto no final, até ficar com sete pontos. Então, quinze, treze, onze, nove, sete. Quando você chegar aos sete pontos, vai ficar assim. Se você quiser, você pode diminuir até chegar a cinco também. Se quiser o tapo-orelhas mais comprido. Então, agora aqui a gente arremata. E agora, nós vamos fazer o outro tapo-orelhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. E no próximo, você emenda o fio pra fazer o outro tapo-orelhas. Você conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos. Você vai emendar o fio. E vai trabalhar os quinze pontos altos. E agora, você vai diminuindo, depois de fazer os quinze pontos, até chegar aos sete. Depois que você diminuiu pro outro tapo-orelhas também, você vai agora fazer a carreira de acabamento. Então, o fio Gorro Kids, ó, ainda sobra esse tantinho, que dá pra fazer a carreira de acabamento. Que é a carreira em pontos baixos. Então, a gente vai aqui subir duas correntes. E vai trabalhando uma carreira de pontos baixos ao redor de toda essa parte. Vai passando lá pela abertura também. E vai sair aqui do outro lado. Quando você chegar aqui na parte de pontos altos, é só você fazer a curvinha normalmente. E trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aliás, ponto baixo sobre ponto alto. Nós colocamos aqui dois pontinhos baixos, cada lateral de carreira, e um no nozinho. Depois que você finalizar a carreira de pontos baixos, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. Naquela segunda corrente do início da carreira. E vai arrematar. Esse fiozinho aqui do arremate, você pode trazer aqui por alguns pontinhos. Só que nesse caso aqui, como nós fizemos em mais tons de linha, o ideal é que a gente esconda aqui pra trás. Pela mesma textura do fio que nós acabamos a carreira. E aqui pela parte de trás, você introduz a agulha por baixo dos pontos. E puxa aquele fio ali por dentro. Agora, nós temos que aplicar o ursinho no nosso gorro. Então, a princípio, ele fica assim. Então, pra aplicação do ursinho agora, você vai cortar todos aqueles fios que ficaram de início e final de carreira, que você já escondeu com os pontos lá no seu trabalho. E agora, nós vamos fazer a aplicação. Então, a gente vai pegar aqui o nosso ursinho. Nós vamos posicionar ele aqui sobre essa abertura do início. Em relação ao fio, só lembrando, veja que sobrou esse tantinho de fio ainda, ó, de um novelo só. Então, dá pra fazer ele contar por orelhas e ainda sobra esse tantinho. Se alguém quiser fazer, por exemplo, o gorrinho mais comprido, dá até pra arriscar fazer o acabamento em meio ponto alto ao invés de ponto baixo. Então, ó, sobra fio suficiente. Então, agora a gente vai pegar a agulha e introduzir aqui do lado da carreira de pontos altos e vai puxar uma fitinha ali pra dentro. Agora, você vai vir lá pelo outro lado da carreira e vai puxar a outra fitinha lá pra dentro. Vai pegar as duas pontas lá por dentro e vai posicionar o ursinho ali sobre aquela abertura. Ele tem que ficar, ó, dessa forma. E aqui pra trás vai ficar aquele fechamento de carreiras. Então, a cabecinha dele tem que ficar posicionada pra parte da frente. Ó. Feito isso, você vai lá pro lado de dentro do seu gorro. Vai fazer um nó pra prender. Você tem que prender bem. Cuidado pra não escapar, pra ele não ficar pendurado lá pela parte de fora. Olha, ó, ele tem que ficar bem grudadinho ali na parte de cima, ó. Então, vamos apertar bem esse nó, segurar e fazer o outro nozinho pra não escapar. Ó. Depois que a gente fez esses dois nozinhos, a gente faz mais um nozinho ainda pra segurar, que a gente prendeu bem. Nós vamos passar uma fitinha aqui por baixo dos pontos altos dessa carreira. A outra fitinha a gente puxa aqui pelo outro lado, só por dentro da carreira. E a gente ainda faz mais dois nozinhos aqui pra prender. Porque como é um gorro infantil e a criança mexe bastante, então, pode mexer bastante no bichinho e correr o risco dele cair. E a gente não quer que isso aconteça. Depois que a gente fez esses dois nozinhos, a gente corta. Ó. Está aplicado o nosso ursinho no gorrinho. E está finalizado o nosso gorrinho Kids Ursinho. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz esse gorrinho de crochê Kids Ursinho com taporelhas. Se você fizer o seu gorrinho Kids Ursinho, manda fotinho pra gente, pra gente publicar lá no trabalho das amigas e amigos do site. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais pra acompanhar as nossas novidades. Inscreva-se no nosso canal pra receber os nossos vídeos. E aqui você pode assistir os nossos vídeos anteriores. Ótimos crochês pra você! Tchau, 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 tchau.